Olá, amores! Tudo bem com vocês? Bom, gente, finalmente um vídeo aqui em casa esse ano. O primeiro foi um vlog em Campo de Jordão. O segundo foi um vlog no Zoológico de São Paulo. E esse tinha que ser aqui em casa, porque eu vou mostrar uma coisa maravilhosa pra vocês. Que com certeza vocês meninas vão pirar, e vocês meninos também. E é essa marida linda, profissional, que eu ganhei da Arco-Íris Cosméticos. Bom, eu vou mostrar ela toda pra vocês. Vou abrir com vocês. Vou mostrar o que que tem dentro, porque vieram alguns produtinhos. E vou encher ela com alguns produtos meus de maquiagem. Bom, eu só usei um produto que tá dentro da maleta, porque eu queria mostrar pra vocês antes de usar, tá? Eu já fiquei apaixonada só pela maleta. E quando eu abri, fiquei mais apaixonada ainda pelos produtos que estavam dentro. Vou explicar pra vocês como eu fiz pra ganhar essa maleta da Arco-Íris. Gente, eu participo de muitos sorteios no Instagram. Sorteio de viagens, sorteio de maquiagem, sorteio... Tudo eu participo. Porque a gente não perde nada, não vai pagar nada, não vai perder nada. Se participar, eu acabo participando. Eu indico umas amigas, elas me indicam. Eu vou lá e participo, elas participam e aí vai. E eu vi essa maleta linda e tal. Falei assim, vou participar desse sorteio, não vou perder nada, não vou ganhar nada. Eu não acreditava muito que ia ganhar, mas participei. Aí fui lá, segui a Arco-Íris, curti a foto, marquei minhas amigas e nem lembrava mais. A Arco-Íris entrou em contato comigo pelo Instagram e falou que eu tinha ganhado. Aí eu tava em Brasília ainda, pedi pra que eles me enviassem mais ou menos... Depois do Natal, acho que dia 27 e tal, porque eu ia voltar pra casa justamente dia 27. E chegou muito rápido. Eles enviaram muito rápido, chegou muito rápido. Chegou mais ou menos, acho que dia 29, que foi antes de eu viajar, que eu viajei dia 30. E ainda bem que chegou, porque eu tava muito ansiosa pra ver. Gente, pela foto, eu achava que ela era grande, mas quando ela chegou eu fiquei muito surpresa, porque é muito grande mesmo. Eu vou abrir ela aqui pra vocês verem, tá? Olha como ela é aqui. É uma maletinha mesmo profissional pra você carregar. Tem chavinha, tá? Eu guardei a chave porque eu tanquei uma vez e não tava conseguindo abrir, porque eu sou uma enrolada. Então eu vou posicionar a câmera aqui direitinho pra mostrar pra vocês por dentro, tá? E aí depois colocando as minhas. Bom, gente, vou abrir ela aqui na cadeira mesmo, pra vocês verem ela direitinho aí de cima. Tá? Aqui, ó. Abriu os fechinhos dela, que são bem fechadinhos. Aí agora eu vou abrir aqui. Ainda não coloquei nada, vamos colocar ainda. E ela é bem profissional mesmo, gente, tá? Dá pra guardar bastante coisa aqui, que eu já vou colocar aqui umas coisas pra vocês verem. E eu vou mostrar as coisinhas que eu ganhei, tá? Ah, eu ganhei o brinco que eu tô agora. E aí daqui a pouquinho eu sento e mostro pra vocês de novo, tá? É... que eu já tô usando ele. Ela é da marca Estúdio KV. Tá aqui a etiquetinha dela. Aí, gente, cada coisa vem na sua caixinha. Mas eu já abri pra olhar e joguei as caixinhas. Aí deixei na caixinha só, tá? Aqui é um cartãozinho da Duda Fernandes. É... Que as maquiagens são da Duda Fernandes, entendeu? Então ela mandou esse cartãozinho aqui pra mim. E agora eu vou mostrar pra vocês o que que veio. Aqui veio essa plaquinha com o sitezinho da Duda, que vocês podem acessar pra comprar as maquiagens dela. Esse pó iluminador aqui. Esse pó iluminador. Super iluminador mesmo, ó. Lindo, 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 de tudo. Esse pózinho aqui pra tombar. Vem com espelhinho. E esse é diferente. Acho que esse é até mais meu tom. Esse é mais meu tom mesmo. Bem brilhosinho. Lindo, 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 lindo. Uma aplicação diferente da Duda também. Veio esta paleta Maravigold. Linda, de cinco cores. Que vem com o pincelzinho da Duda também. Com cinco cores, o pincelzinho da Duda. Esfumadão de respeito, gente. Pra fazer um super esfumado. Todas as cores necessárias, né? Toda paleta que se respeite. Tem que ter o preto. Tem preto, tem marrom. Tem todas as cores pra fazer um lindo esfumadão. Tem esse batom lindo que eu tô usando agora. Lindo, lindo, lindo. Que tem um espelhinho, ó. Que é o que eu estou usando. Agora, no caso, e eu amei. Eu estou usando o batom e o brinco que veio também na caixinha, gente. Na minha maletona. Gente, agora eu vou encher a minha maleta. Algumas das minhas makes, não todas. Mas eu vou colocar algumas aqui na maleta. Pra vocês verem como é que fica no final. Tchau. 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 Pronto, gente. Vou mostrar aqui bem de cima. Dá um foquinho aqui, ó. Eu coloquei algumas das minhas coisas aqui. E vocês veem que ainda tem espaço aqui embaixo pra colocar mais coisa, né? Coloquei pincéis aqui, com uns lapisinhos de olho e de sobrancelha. Aqui deu pra colocar corretivo, batonzinho, rímel. Tem rímel aqui também, bases, duas ali da Ruby Rose, Mary Kay, creme Queen, batom. Batom, na verdade, eu tenho um suportezinho pra colocar os batons, então não vai muito batom, né? As paletinhas, pigmento de olhos e água micelar, pó, blush, algumas coisinhas assim. E ainda sobra espaço pra colocar outras coisas, com certeza. Ah, o nome dele é Kendall. Lindo, lindo, lindo. Um marronzinho assim por fora, mas quando seca, é bem mate e fica meio acinzentado. Com um tom acinzentado do jeito que eu queria comprar um da Ruby Rose. Dessa linha aqui da Ruby Rose, mas eu nunca encontrei. Eu sempre quis uma maleta de maquiagem. Eu tive uma pequena, assim, sem compartimento, só pra eu colocar umas mates. Mas ficou pequena pra mim, eu até deixei lá na casa da minha mãe. E eu não pensava em comprar agora, eu tava pensando em comprar penteadeira primeiro, sabe? E depois comprar a maleta. Mas eu amei, gente, porque você ganhar uma maleta profissional, rosa, choque. Da arco-íris cosméticos, de graça, gente. Sem gastar nada é maravilhoso, entendeu? Gente, é muito bom estar gravando pra vocês aqui em 2018, aqui em casa. Se ainda não pretendo fazer sorteio pro canal, sorteio lá no Instagram. Então me siga nas redes sociais, sempre fica aqui na descrição do vídeo, tá? Ative as notificações do canal pra você receber os vídeos sempre que eu postar. Normalmente eu posto no terça. Mas se eu postar no outro dia, você ativa nas notificações, você vai receber o vídeo lá, vai receber o aviso. Então é isso, amores. Um super beijo pra vocês. Feliz 2018. E que a gente fique bem juntinho esse ano. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.